Música Fala aí galera, eu estou voltando com mais vídeos Mas antes de começar aqui, vamos mandar um salve habituais Então se você quer um salve, deixa aí nos comentários Para eu mandar nos próximos vídeos Então, vou começar mandando um salve para o David Siqueira Um salve também para o Lanzoro Juro Um salve também para o Love Shadow E um salve para o Cap'Huan Muito obrigado a vocês sempre que estão acompanhando o canal E antes de começar também, já vai deixando o GOMO GOMO no like, vamos tentar chegar na meta de 500 likes E também inscreve aí para a gente chegar logo a 23 mil inscritos Vamos fazer uma meta aqui de conseguir 23 mil inscritos Até o aniversário de dois anos e meio do jogo Então conto com a ajuda de vocês Mas pessoal, o vídeo de hoje está muito legal Porque vamos estar teorizando o próximo Bound Factory Dia aniversário que vai lançar dia 29 de julho Então estamos muito perto, né? Vai lançar na madrugada dia 29 de julho Então eu vou dar a minha opinião aqui Vocês podem me cobrar depois Esse personagem nem saiu Podem me cobrar Porque esse vídeo aqui vai ser para eu falar meus palpites em definitivo E também deixa nos comentários Qual dos dois personagens vocês acham que vão vir Nesse Bound Factory da primeira parte Do aniversário de dois anos no jogo E também qual personagem vocês acham que vão vir É que está Você que acertar todos esses personagens Você vai ganhar o Modern do canal Para deixar mais interessante aqui Essa é a aposta Então se você quiser participar Deixa aí nos comentários Que personagem vocês acham que vão vir aqui Até porque eu vou começar a fazer mais live Então se você gosta do canal E quiser ganhar moderador Essa pode ser sua chance Então vamos se divertir aí com a aposta de vocês Mas pessoal, de qualquer forma aqui Vamos aqui falar de que personagens eu acho Que podem vir agora No aniversário do Banner De dois anos e meio do jogo Lembrando que o jogo lançou dia 29 de janeiro de 2019 Então a gente já tem dois anos e meio do Bound Rush Pessoal, a gente tem várias especulações De que personagem pode vir do Bound Festival Vocês se lembram que alguns vídeos atrás Eu disse que pode vir o Sanjay Trage com o personagem do Bound Festival Eu ainda continuo com essa opinião Mas vamos estar teorizando que outro personagem pode vir aqui Ao lado dele com o personagem do Bound Festival Na minha opinião Então pessoal, muita gente está falando que pode vir o Wano Frank e o Wano Sop Com o personagem Bound Festival Até falei no vídeo né Porque já estava no Data Mine Que esses dois personagens iriam vir O Wano Frank e o Wano Sop Certeza, tanto é que eles estavam aí Com a Wano Robin Que viriam no jogo né Mas pessoal, eu acho que é um pouco remota a chance dele vir Eu acho que eles podem estar vindo aí em outra campanha de Wano Eles podem estar vindo como primeira e segunda parte Com o personagem Step Do que o personagem Bound Festival E eu digo porquê pessoal Porque vocês podem ver que a gente já tem duas unidades muito boas Do Sop e do Frank A gente tem o Frank Shogun Que é um dos melhores defender E a gente tem o God Sop Que é um Runner Que praticamente ele é um nível X Você vê ele muito na Sanjay Então realmente são duas unidades muito boas Que a gente já tem desses dois personagens Então na minha opinião Eu não acho que eles vão trazer como unidades de aniversário Que as unidades de aniversário Vamos recapitular Que eu acho importante ter uma referência né No ano passado veio o Lúcio CP0 e o Enel Amado Que foram dois personagens que a gente já estava pedindo há muito tempo O Lúcio com a forma Zoan dele E também o Enel transformado né Então foi uma coisa aí que gerou muita hype Quando eles lançaram principalmente o Lúcio CP0 Que ele até hoje é um dos melhores atacadores do jogo Então ele deve trazer essas unidades Nessas dois anos e meio Na minha opinião Unidades que hype você já sumonar E no caso o ano Frank e o ano Sop Não me tem normal O Sop Tardes e nem Frank Stardes Eles são muito legais Mas eu não acho que vai gerar aquela hype Do que fosse alguns outros personagens Então dito isso pessoal Acho que é uma oportunidade muito boa De vir o Jinbei Timeskip Tá o Jinbei One Porque você já sabe que o Jinbei Timeskip Tá há muito tempo no Data Mining do jogo E até agora ele não lançou Se eu não me engano ele veio no Data Mining Antes de lançar a Big Mom X Então vocês podem ver que ele tá há muito tempo Digamos assim pronto no jogo E eu acho que essa seria uma oportunidade ideal De lançar Eu não sei o que vocês acham Deixem nos comentários Porque muita gente quer unidade nova do Unibergen Só tem aquela unidade do Jinbei Marina é forte Praticamente ninguém usa mais né Então acho que pode ser uma oportunidade Muito boa dele estar E trazendo o Jinbei One Até porque pessoal Ia combinar muito Porque a gente já tem Várias buduadas de One E a gente sabe que o Jinbei Acabou de botar no anime Então pode criar essa hype aí Trazer o Jinbei One E também o Sanjitraj Que são personagens de One E que gerariam muita hype Na minha opinião Até porque o Jinbei Entrou também no bando Então isso pode culminar Ele pode ser um personagem Tipo Chapéu de Palha Então eu acho que seria Uma oportunidade bem legal Eu acho que podem vir Outras unidades também Eu estou na expectativa Que também pode vir Um Akane no Timeskip Ou pode vir O Jack ou o Queen Esses personagens Tudo estava no Dataminer também Então são unidades Que gerariam também Muita hype E seria muito bom Eles virem aí No aniversário do jogo né Eu acho que muita gente Iria sumonar Eu sumonaria Se vísse o Akane No Timeskip Ou o Jack ou o Queen Eu tentaria pelo menos Alguns multissumos Que realmente Vão ser unidades Que vão gerar muito hype Deixando no comentário Vocês também Estão esperando Essas unidades E como personagem X Pessoal Eu boto realmente Minha mão do fogo aqui Talvez eu me arrependo depois Mas eu tenho quase certeza Que eu já falei Para vocês várias vezes Que o próximo personagem X Provavelmente vai ser O Kaido né Agora a gente tem uma dúvida Se vai ser o Kaido Dragão Que vazou no Dataminer né Que a gente teria Um Kaido Dragão no jogo Ou se vai ser o Kaido Forma híbrida né Então eu pessoalmente Gostaria que fosse o Kaido Forma híbrida Porque eu acho Que ia gerar Uma hype muito grande Porque ele acabou De aparecer no mangá Quer dizer Ele já apareceu Há alguns meses no mangá Mas eu acho Que seria muito legal De trazerem de novo Como foi no NSI Dois anos no jogo né Eles trouxeram o Rod Que ainda nem tinha começado O flashback do Oden Então eles poderiam Estar trazendo o Kaido híbrido Ou se não vir o Kaido híbrido Deve vir o Kaido Dragão Então a minha porta Está entre essas duas formas Do Kaido Beleza pessoal Mas de qualquer forma Eu espero muito Que venha principalmente O Sanji Trage Como unidade aí De Bound Battle De aniversário né Para vocês situarem Você que está novo no jogo Provavelmente Essa campanha de aniversário Vai ser que nem a campanha Do ano passado Que a gente vai ter três partes Então a primeira parte Vai lançar dia 29 Que é quando vai sair O Bound Battle Da Vivi E do Pell E aí a segunda parte Talvez Volte em o Oden X Estamos aí na expectativa E na terceira parte Que é a última parte Do aniversário Eles vão trazer aí O novo X Beleza pessoal Então estamos aí Na expectativa Eu quero saber Nos comentários O que vocês acham Pessoal E se realmente Vim um Sanji Trage De Bay Time Skip Eu vou sumonar A Bandai Eu vou cair no beijo Da Bandai Porque esses dois personagens Na minha opinião Eu não vou deixar Passar batido Porque vai criar Muita hype É o que a Bandai É o que a Bandai quer Eles querem lançar Unidades que gerem Essa expectativa Para a gente Fale nos diamantes E a gente não tem Nenhum diamante Para estar sumonando O Kaido X E consequentemente A gente vai ter Que gastar dinheiro No jogo Para estar aí Tentando conseguir A nova unidade X do jogo É assim que funciona A mentalidade Mercenário da Bandai Não se ilunda A Bandai Pensa mais ou menos Dessa forma aí Mas de qualquer forma Pessoal Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo aqui Para a gente teorizar E também para a gente Ficar logo na hype Entre na hype Que a gente está Muito perto aí Do aniversário Lembrando que Quando vier a atualização Do aniversário A gente vai ter também A atualização Do balanceamento De personagens Talvez a gente Tenha algumas Funcionalidades Novas no jogo Então vamos Hypar que realmente Pode estar vindo Muitas novidades Legais No aniversário Aqui no A Piss Bounty Rush Cada notícia Que vazar aqui Deixa o sininho ligado Que eu vou estar Trazendo o mais rápido Possível Eu estou aqui Praticamente no plantão Gotezinho Qualquer notícia Que surge Eu já estou aqui Antenado Para tratar Trazendo aqui As novidades E estarem atualizando Vocês Desse aniversário De uma Piss Bounty Rush Que eu estou Muito na expectativa Acho que vocês também Estão muito na expectativa Mas gente Basicamente o vídeo É isso Se você gostou Deixa com o bumbum No like Se inscreve aí Para a gente estar Divulgando o canal E chegar logo Na média 23 mil inscritos Então galera Basicamente é isso Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Fui Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON